Olá pessoal, vocês sabem que o PT marcou o seu processo de prévias, que é a forma como o PT escolhe seu candidato ou sua candidata a prefeito ou a prefeita este ano. É um processo muito importante, o PT é um partido com uma história e uma influência muito grande na cidade de São Paulo. E, portanto, o candidato ou candidata a prefeito pelo PT tem muito peso no processo eleitoral, pela força histórica do PT, pelos seus três governos. E esse processo acontecerá no dia 22 de março, com eleição direta de todos os filiados em todos os diretórios zonais da capital. Mas, antes dessa eleição, nós teremos um grande processo de debates, que se inicia nesse fim de semana. Debate na sexta-feira, um debate temático sobre educação e debates no sábado e domingo em vários bairros da cidade. Para você ter maiores informações, é só acessar as nossas redes sociais, que nós estaremos informando o local, o endereço e o horário de todos os debates. Neste processo, nós temos sete pré-candidatos a prefeito. São eles o Zaratini, que é o candidato que eu apoio, o Padilha, o Paulo Teixeira, o Suplicy, o Nabil, o Gilmar Tato e a Kika da Silva, que é uma militante ligada ao movimento negro. Um belo programa de governo, com propostas ousadas para a cidade, com inovação e, principalmente, para combater a enorme desigualdade da nossa cidade. E para colocar a nossa cidade alinhada na defesa da democracia, sendo um contraponto importante à gestão desastrosa e autoritária, fascista de Bolsonaro. Como eu disse, eu apoio o Zaratini pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua militância, mas, principalmente, porque o Zaratini me parece que está entendendo a conjuntura que a gente vive, com a experiência de líder do PT na Câmara Federal, nesse momento tão difícil como ele foi líder. Com a experiência de secretário de transportes e de subprefeituras no governo da Marta, ele alia essa capacidade de entender a conjuntura com uma capacidade também administrativa muito grande. Foi um grande secretário, foi o secretário que idealizou o bilhete único no governo da Marta e, portanto, pode levar à frente a campanha do PT com muito brilhantismo, fazendo o embate com os três governos que nós somos oposição, com o governo Bolsonaro, com o governo Dória e com o governo Bruno Covas. Um governo medíocre que, no que importa, aplica o mesmo receituário neoliberal de privatizações, de ataques aos direitos sociais, de cortes nos programas sociais. E nós vamos reverter isso. E para reverter isso, vocês sabem, é só um governo do PT. E para a gente ganhar a prefeitura, vamos fazer um grande processo de debate, de unificação do partido, e construir uma candidatura que enfrente a direita e coloque a cidade de São Paulo no rumo da defesa da democracia e da justiça social. Participe das prévias. Eu vou estar nos debates. Te encontro lá.